Estamos de volta com o programa Saúde e Você e vamos agora falar, sabe sobre o que gente? Sobre o calorão que está fazendo, você está sentindo isso? Nossa, como foi quente esse verão, não é mesmo? E ainda estamos sentindo ainda, as águas de massa parece que não levaram o verão de vez não, aqui em João Pessoa. A procura pelo aparelho de ar condicionado, inclusive, aumentou bastante. A boa notícia é que o preço médio começou a baixar. Lá fora, um calor de rachar e o ar condicionado do restaurante do Renato a todo vapor. Ele acabou de instalar mais esse porque conseguiu comprar por um preço que ele achou interessante. Eu achava que ia ter pouca oferta de modelos, preços não muito acessíveis e demora na entrega. Realmente, eu fiquei surpreso. Muitos modelos, entrega rápida e ainda conseguiu um belo desconto comparado ao último que eu comprei em 2022. Sim, em fevereiro, o preço médio do ar condicionado caiu 5% em relação a janeiro. Mas olha, depois de oito altas consecutivas, mês após mês, em 2023. E se a gente analisar em relação ao mesmo período de 2022, o produto tem uma alta de 20%. O responsável pelo estudo do índice FIP Buscapé de Eletrônicos diz que esse aumento foi por causa da onda de calor atípica no país todo. E para agravar as lojas, não recebiam as encomendas. É que grande parte dos aparelhos vem da Zona Franca de Manaus. Houve uma seca muito forte na Amazônia nesse ano, né? E praticamente, meados de outubro a meados de dezembro, os navios de porte maior não podiam navegar nos rios e não podiam atracar no porto de Manaus. Então, isso teve uma implicação grande sobre a oferta de aparelhos de ar condicionado. O pesquisador chama atenção para a diminuição dos preços dos eletroeletrônicos em um ano. E é interessante observar que em fevereiro, agora, os preços dos eletroeletrônicos em um ano caíram 7,3%, ok? Enquanto a inflação está em 4,5%. Agora, para saber como ficarão os preços do ar condicionado daqui para frente, é esperar. A temperatura está ali, os dois, lado a lado. Está subindo, está acompanhando. Olha só, gente, os clientes da Unimed João Pessoa podem contar agora com o Interna Fácil. Um sistema online que busca agilizar a internação. Confira aí. Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. É! Conheça o Interna Fácil. O sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei. Com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa. Responsável técnico, doutor Fulvio Petruzzi, CRMPB 5167. Preparar a lancheira da criançada é um desafio para muitas mães e papais que precisam estar sempre se reinventando. O que deve levar em conta na hora de escolher esses alimentos? É o que nós vamos saber agora. Veja aí. Uma boa alimentação tem que começar desde cedo. Nada disparar a chegar à fase adulta para fazer uma dieta balanceada. As crianças também devem comer bem e de forma saudável alimentos nutritivos, frutas, verduras, enfim, tudo o mais natural possível. Por isso a gente veio hoje a um supermercado para conversar com o nutricionista Vitor Carneiro sobre uma lancheirinha saudável para as crianças. Vitor, aqui a gente tem um carrinho muito bonito, muito nutritivo, né? Então esse cuidado tem que começar o quanto antes. Isso. O cuidado com a alimentação é importante começar cedo porque a criança não tem percepção de sabor, né? E a gente vê aí o costume que é o quê? A criança aprende apenas o que é doce ou salgado. A gente não tem o hábito de ensinar a criança a ter um paladar azedo, amargo. E quando a gente consegue inserir isso por essa não percepção dela, a gente começa a desenvolver aí uma prática de alimentação mais saudável, naturalmente, sem esforço, né? Sem você impor ou obrigar a criança, né? Porque hoje existem muitas propostas, infelizmente, no mercado fast food, né? Coisas práticas que tem ricas em açúcares e gorduras saturadas que viciam, né? O paladar alteram, mexem com essa questão de insulina, glicose. E aí a criança fica seletiva, né? Começa a selecionar. Então, a importância da gente trabalhar de uma forma mais natural, logo cedo, é muito interessante. E aí aqui a gente tem algumas sugestões nesse carrinho pra lancheirinha, que é um momento que dá muito trabalho pros pais. Mas dá pra ser prático e saudável também, né? Ao mesmo tempo. Isso, é bem prático, fácil, né? Coisas que você consegue armazenar sem estragar, que dá pra ir utilizando durante a semana, né? A gente colocou aqui alguns exemplos, né? De frutas que não se deterioram tão rápido. Algumas que refrigeradas, elas servem pra usar no dia a dia, né? Além de suco. Aí eu coloquei aqui um exemplo, né? De um alimento rico em proteína, que é importante, né? Um iogurte. É importante ter aí, pelo menos umas três vezes por semana na lancheira do seu filho. Pra que possa dar um aporte proteico. Coloquei aqui também como exemplo, pra gente utilizar o uso de queijos, né? Que também é fonte de proteína, com um pão rico em grãos, em fibras, que não vai alterar a glicemia, né? O padrão ali da criança, né? Ao longo do tempo, vai disponibilizar energia pra ela brincar no intervalo. E também a utilização também de outros tipos de fibras. Por exemplo, uma granola sem açúcar que tem disponível também no mercado, né? A gente consegue encontrar pra agregar tanto nas frutas, pra poder deixá-las mais, com um índice glicêmico mais baixo ali, com a carga glicêmica dessa fruta mais baixa, não trazendo prejuízos a longo prazo pra criança. E também é algo prático e fácil pra estar utilizando na diária, né? Além de sucos também, a gente colocou aqui exemplo de suco. Suco natural da fruta dá também pra fazer ali e refrigerar e ir colocando em uma garrafinha térmica no seu filho, pra ele estar levando pra escola também. Então, são fontes de vitaminas e minerais, né? E proteínas que são fáceis de utilizar e vão gerando essa prática, né? Esse estilo de vida mais saudável desde cedo ali, trazendo essa qualidade ao longo da vida. Olha, pois é. É realmente um grande desafio fazer a lancheira da criançada. Então, realmente, a gente tem que estar buscando se reinventar. E, claro, muitas vezes esbarramos em outras dificuldades, que não é só a diversidade, mas, às vezes, é a criança que não quer aceitar tudo. Então, é importante que a gente também tente ir conversando com ela e mostrando as possibilidades e conversando um pouquinho com a criança pra que ela aceite outros elementos. E, às vezes, gente, uma dica importante, uma dica legal é colocar no lanche sem nem avisar. Aquelas crianças que têm mais a restrição, você coloca ou que sabe que ela vai comer. E bota uma novidade ali por perto pra ver se ela vai provando, pra ver se ela vai se adaptando, pra ver se ela chega mais perto. Às vezes, em contato com as outras crianças ali na sala de aula, ali no ambiente escolar, acabam, sim, experimentando mais fácil outras coisas. Então, fica aí a dica materna. O programa Saúde Você de hoje vai ficando por aqui, mas a gente se encontra na semana que vem. Eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. se cuida, tá bom? Toma bastante água, faz seus exercícios físicos, dorme bem, tenta fazer isso. Se não der pra fazer todos, tenta fazer ao máximo, tá bom? Um beijo grande e a gente se encontra no próximo programa. Se oferecimento.